A gente vai falando de trânsito agora, tá gente? Porque melhorias no setor de trânsito está entre as indicações apresentadas pelos vereadores na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O vereador Marcos Bazel usou a tribuna da Câmara Municipal para cobrar que seja instalada faixas elevadas para pedestres em frente de todas as unidades escolares do município. Além disso, sugeriu também que no trecho em que tiver a unidade seja transformado em mão única. E o trânsito hoje está muito intimamente ligado à educação no que diz respeito à chegada e saída das crianças nas unidades escolares. Nós temos unidades escolares em Três Lagos que tem 500 crianças, 600 crianças entrando e saindo. Nesses momentos de pico, nós estamos falando de veículos levando, seja ele, bicicletas, bicicletas elétricas, motocicletas, EVI e carros, caminhonetes, enfim, uma gama de veículos acontecendo no município de Três Lagos em um determinado momento, que é o fluxo, o maior fluxo, a chegada às 7 horas da manhã, a saída às 11, a chegada a 1 hora da tarde e a saída às 5 horas da tarde. Isso já aconteceu vários acidentes e eu trago uma proposta para que a gente possa estudar isso junto com a Secretaria de Educação para que ela possa encampar junto conosco, junto ao trânsito de Três Lagos e ao nosso prefeito Anjo Guerreiro, para que a gente coloque mão única em todas as unidades escolares, que aquela rua seja só em um único sentido, para que esse pai, essa mãe e esse veículo, ele se preocupe só com um lado. Então a criança quando for fazer a travessia da rua, ela vai preocupar apenas com um lado do trânsito e não com os dois. E o modelo faixa elevada, que é aquele modelo que o carro tem que parar para passar e ele serve como uma passarela de transporte da criança de um lado da via para o outro de forma segura. Eu acho que com essa modificação em todas as unidades nossas e o modelo faixa elevada na frente dessas unidades, nós vamos trazer segurança no trânsito, especialmente naqueles momentos de pico nas unidades escolares. Então eu peço isso encarecidamente ao nosso prefeito, tenho certeza que ele é uma pessoa sensível a isso, mas também em campo, junto dos nossos vereadores e junto da secretária e o nosso diretor de trânsito, para que a gente possa sentar e juntos bolar um plano, para que a gente possa colocar esse pedido efetivamente em prática na cidade de Três Lagos. Acho que a segurança das crianças e do trânsito nesse momento é ponto primordial.